A CIDADE NO BRASIL 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 Tomara que venha um pouquinho de vida Que eu estou precisando Com zero naturalmente vai levar mais dano, tá? Porque de novo Ele tem que chegar mais perto dos inimigos Alergia Alergia Tá Vamos ver Ah, tá Paciência Opa Ah, beleza Peguei sem tomar dano Ah, tá Fazer o timing ali Não é difícil, tá? Problema mesmo São só os bosses Temos algumas chips Antes de você gastar a vida aqui Ver o que tem lá dentro Porque pode ser alguma coisa Que aumenta a sua energia E outras coisas demais É, ele me drop Ah, isso aqui é bom Ah, tá O meu ataque carregado Quando eu matar com ele Pode ser que eu É, que eu Pode ser que eu drop Que eu recupere, né? Ou seja, aquele vampirismo lá Que eu disse pra você Beleza Então vamos ver Ah, pessoal Antes de entrar nessa portinha Mantenha o B carregado, tá? O X no caso, né? Se for verdade Eita porra É, eu não sei como ele funciona, tá? Ah Eu acho que vai lançar duas bolinhas Aí o próximo Isso São aqueles espelhos Então beleza Bolinhas, bolinhas Agora ele dá o dash aqui Beleza Agora ele vai começar A ficar mais difícil Mas acho que dá pra gente Matar ele agora Pô, ele tem que se lá E se lá Ah, esse Jeff não pareceu Muito difícil, não Beleza Matamos Ótimo O processo Sobrando Esse tempo vai pra próxima fase Tem que ter um bônus Importante pegar speed E Double jump Ah Vou pegar Beleza Ah, qual o boss agora? Esse aqui é muito chato Tem que chegar perto Então eu vou nesse aqui Eu já tô um pouquinho mais forte Filha da mãe Não É, por isso que é importante O double jump Eita porra Eita porra Vamos ver se tem alguma coisa aqui Não, não tem nada Espera aparecer Opa Tá, ali em cima tem alguma coisa Oh, filha da puta Ah é Vocês não podem relar embaixo Aqui, tá Aham Ah não Ah, ali eu acho que seria bom ter um dash aéreo Ou não É só esperar a plataforma cair um pouquinho Beleza Mais strength Que é força, né No caso Ah Tá, tem dois de vida É só eu tomar cuidado para não vacilar Que nem assim Morri Acontece 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 O zero é mais difícil Aí também não é ruim não, viu pessoal Não quer dizer que seja ruim Ah, eu vou jogar com a Nina Eu joguei com o zero aí Com o Ace Para vocês Verem como é que é Provavelmente eu vou fazer alguns cortes Tá Ah, isso aqui é bom Olha Provavelmente eu vou fazer alguns cortes Porque Varia muito Da ran que você tá Apesar que eu gostei do zero Ah, eu vou comprar Porque Eu vou gastar E você não leva Ah, outra coisa Que eu esqueci de falar Tá Você não leva Soul Sheep Que troca Então vamos lá A fase que são mais fáceis A fase que são mais difíceis Não tem como Opa Beleza Oh, caralho Ah, tá Aqui Pessoal Se eu Se eu Deu uma cortadinha Não liga não É que eu vou ficar Não sei muito bem Na ran ali É Aí pra não A gente Eu cortei Tá bom É São variáveis Não tem como Aquele chefe lá Ele é muito melhor Com o zero A Nina Ela não tem Penetração de armadura Ela não tem penetração De inimigos Ou seja Um shot para E lá Como tem muito morceguinho É muito pior Pra Nina Muito mais fácil Pro zero Que também já tem Um ataque em área Até mesmo Ficar dando O shot O shot carregado É complicado Ah Tá Opa É nada Nada difícil Beleza Max Energy 5 Uma que eu vi Que é boa É a metralhadora A metralhadora Olha Em energy É muito bom Assim como As bolas de fogo Porque eles agem Como defesa Temos bastante vida Temos um jogador Esse inimigo Não é difícil Não É que ele é muito lento Pessoal Tem uma caveira Que é tipo Um modo de jogar Do jogo E o jogo Fica com 150% Da velocidade Eu já peguei Pra ver como é Que é Só que eu posso Falar que se fosse 125 Seria a velocidade Do Mega Man O cacete Mano Ele é muito lento E eu também Não ajudo Porque eu sou lento Pra cara Beleza Não é difícil Escapar Desse aqui Tá Se antes eu tomava Rindas Que era trouxa Aqui não tem como Aqui eu não tenho Pulo duplo Beleza Aqui eu já pego É Tá Inimigos dropam Mais vida Esse aqui Eu não acho Muito bom Mas eu vou pegar Tudo Ó Pega Beleza No máximo Ó O que é Bom E fácil É esse aqui Esses dois aqui São muito fáceis São os gêmeos É só você Descer o cacete É É É Meu amigo Eu não consegui Te dar dano Porque você Tá baixa Beleza Eu não sei Se aquilo ali Desaparece É Eu acho Que não Faz dois Fuxips Beleza Ótimo Tá Aqui é de dois em dois Não Futa que pariu Cara Que Vespa Vespa Zoada Beleza Destruir Ah Não Tá Aqui Tem que ser rápido Um Dois Três Quatro Ah Laboratório Muito seguro Eu pego Eu fico rápido E durável Como vento Tá Menos três de HP Mais três De speed Ah Tá É Só pela busca Dá pra ver Que não é Um negócio Muito seguro De fazer Beleza Beleza Destrói rápido Pelo menos assim Estou mais rápido E como eu já tinha Eu peguei bastante Buff de HP É Até que Pode ser Válida a troca Tá pessoal Depende muito Da sua build Opa Dou do dash Beleza Não é difícil Beleza 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 Não Não É Eu não sei a diferença Dos inimigos Tá Porque aquele é verde Porque a escala É vermelha Nossa senhora Tomei muito hit De graça Tá Beleza Isso aqui é bom Porque se eu tomar dano Eu não vou pra trás Eu peguei quatro de HP Ah pessoal Sério Eu não sei qual é a diferença Esse aqui Ele Ele é verde Mas Sei lá Beleza Estamos muito bem Estamos muito bem Vamos lá Vai 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 Vamos lá Ah tá Tem um item aqui Opa É Eu quero mais Mais ataque mesmo Beleza Beleza Essa foi fácil Vamos pro chefe Provavelmente agora é o chefe É Beleza Essas caixas metálicas Parece que tem mais lucha Aqui é que custa dois Vamos ver se tem alguma coisa Que presta aqui Opa Ah tá Isso aqui me dá Um Como é que eu posso dizer Ele me dá Um nível a mais De charge Vamos dizer Beleza Ou seja Agora eu posso carregar Um nível a mais Eu não sei se ele vai dar O triplo do dano Ou só o dobro Mais Mais 100% Não entendi Não entendi Não entendi Ah tá É porque ele tá batendo Ah Entendi É porque ele tá batendo Na plataforma Na plataforma Ah Quer saber Eu vou Vou botar um ataque Caraca Eu tô tirando 17 Na ataca Ufa ela dá Tá É É É É Muito feliz Mais Mais Ataque speed Mais Rampo É Esse negócio De ataque speed É muito bom Tá Ó Agora eu consigo Notar 4 Esse aqui é bom Muito bom Tá Eu vou pegar ele Porque eu tô rápido Até Aquele box Aqui ó Tá E eu tenho bastante energia Então vamos Vamos usar Eu não quero ir nesse Muito chato Esse aqui é fácil Então valeu Isso aqui Além de tudo Age como speed Tá Então se você fosse Levar um hit Vamos dizer que Ele levaria o hit Pra você Ó Beleza É O imunidade Aqui no knockback É muito Muito Como eu te disse Por exemplo Aqui É complicado Foi complicado Só que Foi 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 mais fácil Por causa dessa Magia Que eu tenho Em que ela Destrói As munições No caso Vamos ver Que sejam munições Tá bom Aí não tem nada De mais Usa bastante Energia Usa Mas tem um item Aqui Que 50% De chance De você Conseguir usar Um item De energia De graça Ou seja É bem útil Nesses casos Aqui Não tem Esqueceu De atirar Tá Deu 50 De dano Muito bom O problema É que Eita que pariu Que fase Chata Cara Olha isso Seria legal O item Que faz O tiro Penetrar Ou seja Você ataca O inimigo Ele não Para no primeiro Aí Seria Muito Muito bom Muito OP Eu acho Tá Como aqui é Meio Bulletin Hell Eu vou ficar Envoltando Minhas energias Ah Não quero morrer De novo Tá Beleza Um segundo Eu posso me direcionar Beleza Armware Aqui é o seguinte O que é bom É dropar mais energia Não Vou comprar Essa aqui Que aumenta mais ainda E comprar Vixe Não adianta nada Também Eu guardar E não tá Vixe Já tô carregando O shot Já solta Aqui na cara Do inimigo Essa metralhadora É muito Boa Essa velha Estratégia De inimigo Você ficar Milhando em torno Do inimigo Aqui pessoal Nesse chat É posicionamento Tá Pra não levar Hit É posicionamento Opa Morreu Beleza 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 Muito tentador Pegar essa Aliás Ah não Ah Isso aqui Eu escolho Qual é o botão Que eu quero Por exemplo Ó Viu Agora O Y É a metralhadora E o Left É o A bolinha de fogo Ah Interessante Eu vou nesse aqui Que é mais fácil Eu tenho Muita energia Em compensação Não tenho nada Pessoal Como eu tenho A metralhadora É muito Pessoal Pessoal Como eu tenho A metralhadora Eu posso voar É verdade Então peraí Beleza Ah não Nossa Ainda bem que eu posso voar Pera Ó Esse voo também É bom Nossa Não é bom É levar Hit De graça Tá aqui aqueles que moram a aspirar a metralhadora que já é forte só um momento bom pessoal vamos lá continuando aqui é provavelmente para baixo ah tá não tem nada para cá aqui é não tá bem é a coisa dos inimigos devem ser a dificuldade deles vocês viram também né esse shot aqui ele atravessa os inimigos ou seja pronto tá aí o shot duas vezes carregado através dos inimigos ou não né ah não atravessa assim oi ah ah muito bem esse aqui ele vaporiza os ataques dos inimigos só que eu vou usar aquele porque além dele dá mais força ele ele permite que eu penetro de mim tá no role aqui é aquele lá que a gente já viu aqui eu acho que dá para pegar beleza cara para de trocar energia só quero vida aí falando nisso tá ótimo mais energia não esse aqui vai trocar mais isso aqui eu vou recuperar aqui ó eu vou ter um minuto para matar o chefe carrega o shot né esse aqui vai ser difícil não vamos ver se a metralhadora vai fazer efeito com o outro no ombro tá aí pessoal é eu vou colocar o outro no ombro todo mundo ó eu vou colocar o outro no ombro ó ó é muito ó ó ó é a agora ele muda para o geral da hora da hora a beleza vai ver me roupa tá agora o seguinte esse aqui que você quer só o pessoal talvez eu realmente é trocado o vídeo para falar porque arranque tá mais durando tá e talvez eu vou fazer isso beleza três de HP tem uma cadeira que ele fala que você já inicia no nível 4 nível 5 eu vou sair o porquê eles mudam aquele lá tem três e esse aqui tem um de energia vocês viram que a metralhadora é muito boa tá beleza eu tenho só seis não dá para comprar nada tá mas dá para voltar aqui depois pegar um pouquinho para poder comprar uma força aí ótimo challenge pessoal só tô parando não use ataque tá beleza fácil é não fácil é chard está é porque ele me dá muito mais força eu acho que essa batata é é e depois da frente e aí e aí e aí e aí e aí e aí filha da mãe e beleza mas um e aí e aí Opa. Espeito. Tem que ir devagar, pessoal. Tem que ir devagar. Opa. Ótimo. Vida cheia. Aqui deve ter alguma coisa especial. Olha o azul. Maravilha! Nossa! E aí pessoal, isso aqui é a rã, hein? Eu acho que dá sim pra ir ali por cima. Opa, slot machine. Vamos ver. Ei! É, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom. Aqui é o seguinte. É, eu vou fazer o de Thunder, que é bem melhor. Deve ter uma clara referência a Mario. Esqueci de carregar o shot. Mas esse aqui é o seguinte. Esse shot, como ele solta 3, então na cara do inimigo... É, eu não acho que isso já vai ser difícil. Nossa! Não! Ai! Não! Não! Beleza. É, com o zero, esse aqui pode ser um pouco mais difícil, tá? Então, mesmo. Eu acho que o meu L1 tá funcionando meio fácil, que eu tô dando dash sem poder. Peneu, vamos conseguir. Não posso até ter perdido. Eu esqueci que eu tinha metralhador. Ah, meu Deus. Mais 10 anos, eu acho que não vale a pena não, tá? Tá, deixa eu ver. Qual eu vou ver? Bom, pessoal, essa rama vai ficando por aqui. Obrigado por terem vindo, visto, né? Pra não ficar muito grande, eu vou cortá-la por aqui. Mas não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever. E até a próxima, pessoal.